O dono da carteira foi encontrado graças a nossa reportagem e ele trabalha nessa obra que a gente acabou de mostrar bem em frente ao lugar que ele perdeu a carteira, é o Emerson. Isso. Tá aqui, é pintor, pintor da obra aqui em frente, tá todo feliz agora. Graças a Deus que a mulher encontrou o documento meu, tô muito feliz de ter encontrado o meu documento. Eu já ia fazer outros documentos por causa desse problema que eu ter perdido aqui. Como é que você perdeu? Eu fui sentar nesse padrão ali, aí caiu do meu bolso aqui e eu não vi. Bem nessa daqui, bem aqui no cantinho? Foi, bem naquele padrão ali. Aí caiu do meu bolso, eu não vi, não percebi, fui tomar café e fui trabalhar. E quando foi que você sentiu falta? Depois de umas duas horas de trabalho que eu já tava trabalhando, que eu sempre fui sentir falta. Quem que achou? Foi a Natália, que tá aqui. Como que foi? Você tava passando, aí viu a carteira? Da papelaria, tava passando aqui de manhã e vi a carteira. Até tinha passado um pouquinho, depois resolvia voltar e pegar, né? Você vou pegar, que às vezes tem documento, né? Aí peguei e levei lá pro prédio onde eu trabalho. Aí lá, acho que a gente tentaram ligar nos números de telefone, mas só que nada, ninguém sabia. E tão perto, né? Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Tão longe, eu não sabia, né? Porque aqui tava fechado, porque se tivesse aberto, podia estar deixado aqui, né? Aí foi onde a Rayane entrou nessa história. Ela levou a carteira e falou, Rayane, coloca nas suas redes sociais, né? Que é como eu tenho muitos seguidores aqui de Goiânia, quem sabe a gente consegue localizar alguém ou até ele mesmo. E aí é onde eu fiz a postagem. Teve vários compartilhamentos, mas não encontramos o dono. Foi aí que eu tive a ideia, né? Como tinha o cartão bancário dele, eu peguei o valor e depositei na conta. Trocadinho. Isso, tinha R$ 65,00 em dinheiro e mais R$ 2,00 em moedas, eu troquei em nota e depositei pra ele, fiz o depósito. Vamos fazer a entrega, então. A entrega, a carteira, a carteira tá aqui na mão da Natália. Ela fez um depósito com o dinheiro que tinha, porque já que os cartões bancários estavam aqui com o número da conta, então ela aproveitou pra poder já depositar o dinheiro, total de R$ 67,00. Isso, é isso mesmo que tinha, é isso mesmo. Agora eu tô feliz de eu ter achado meus documentos agora. A pessoa achou e entregou pra mim. Tô agradecido agora. Faz o agradecimento, é pra quem te entregou. Muito obrigado a você. E você também, viu? Ainda tem gente que é honesto nesse mundo. Graças a Deus, por isso mesmo, porque tem que ter muitas pessoas honestas. Igual elas foi ter coragem de ter entregado meus documentos aqui.